E agora, qual que é o próximo passo, cara? Então, todo mundo tá falando muito o que vai acontecer agora, né? A luta do... Deixa por ir aí do Conor, que é em junho. E diz que é o próximo daí que sai da minha... Que é o próximo meu adversário. Que aí deve ser lá pro fim do ano. Ah, creio eu que depois de junho, aí, tipo, coloca três, quatro meses pra frente, mais ou menos isso aí. Entendi. Então pode rolar uma luta com você, com o Conor? Pode. Caralho! Já pensou nessa, esse daí? Esse é duro. Esse é doido. Ele é mais doido do que duro, eu acho. Caralho. Achei ele duro, achei ele um cara bom, mas achei ele um cara que fala demais. É. Ah, sim, eu acho que ele é um dos melhores, nesse quesito, ele é um dos melhores. É. Acho que ele é uma luta boa também. Mas tu olhando assim, tu fala assim. Tu olhando pra ele, tu pensa. Ah, esse aí eu mato. Mato. Eu, eu... Eu olhando, tipo, é uma luta dura, a gente não pode vacilar. Só que eu tenho muito mais armas do que ele. Acho que, tipo, ele tem o jogo em pé, a mão de trás, e é isso. O que é essa mão de trás? Tipo, a mão dele de trás. Ele, tipo, ele é um cara esquerda, né? A mão dele, ele bate com a mão dele de trás, a mão dele direita, tipo, vem muito forte, né? Entendi. Ele bate muito forte com a mão de trás, né? Tipo, a mão que ele, tipo, nocauteia a galera todinha, tipo, ele fica na base contrária nossa, né? Uhum. E, tipo, a mão vem muito forte. Entendi. Então, tipo, eu e eu tenho jiu-jitsu que todo mundo sabe que, tipo, se eu botar pra baixo, ele não sabe nada e já matamos daí. Eu acredito demais na minha mão. Cara, bate disso. Bom, depois dessa aí, né? Ó, eu nocautei, o perúntimo que eu nocautei, eu nocautei com a mão de trás, mão de direita, né? Que todo mundo fala que, pô, é a mão forte, beleza. Essa luta eu nocautei com a mão esquerda. Verdade, né? Então, tipo, igual eu falei, foi, pô, cruzadinho. Pegou no ponto certo. Pô, então, tipo, e se quando ele começa a correr igual você fala... Pô, caralho, rapá. Foi a pedrada, mano. Cruzadinho. 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 Mala, que maluco. Se aquele maluco ali ficou Mortal Kombat com aquele soco ali, não foi um cruzadinho, parceiro. Foi uma pedrada aí, mano. Foi uma pedrada, um tipo, olhado no queixo, pegou bem no queixo dele, foi isso? Na ponta, mano. Na ponta do queixo. É, aí tu vê ele cambaleando, aí ele vai pra trás assim, aí tu... Que caralho, mané. Vai matar o cara, mano. Você acha que ele subestimou você no momento ali? Eu não acho que ele subestimou. Eu acho que o que ele tinha pra trazer pra luta ele trouxe, aquele primeiro round. Eu acreditava muito nesse primeiro round muito forte dele. Eu acho que eu errei. Eu comecei, tipo, na hora que eu peguei as costas dele, eu errei, tipo, na transição de jogo. Era pra ter ficado amassando ele ali porque ele ia voltar morto e eu ia ganhar o round. E na hora que ele tava batendo, eu não andava pra trás, mas eu só bloqueava, eu não respondia a ele. Então, tipo, é a mesma coisa que você tá batendo no Bob. Você bate no Bob, ele só, tipo, fica parado. Era o que tava acontecendo. Ele batia, eu fazia o quê? Eu só bloqueava e ficava parado. A partir do momento do segundo round, quando ele, tipo, quando ele bateu, eu revidei, ele sentiu. Então, tipo assim, na realidade, tipo, ele nunca esperava que eu ia nocautear ele. Acho que ele nunca esperava isso. Eu também, ah, eu percebi que ele ficou surpreso. Pareceu surpreso, assim, com a mão que ele levou na cara. Todo mundo acreditava muito que eu ia botar pra baixo pra, tipo, ficar abafando ele no chão. Era todo mundo que eu acreditava, era isso. É, e quando... Nossa, rolou uma vez que você tava nas costas dele, ele subiu e... Jogou, é, bizarro. Caralho, deu eu aquela parada ou não? É um negócio que é bonito na televisão, tipo, todo mundo vê, é um bagulho que vai levantar o público, porém é uma burrice sua. Isso é meu pensamento. Por quê? Na luta você tem que ter gás, você tem que ter força. Se você ficar fazendo isometria força, vai lá pra baixo. Então, tipo, pra ele, pra, tipo, eu vejo ele lutando, eu vejo ele um cara muito duro no primeiro round, depois ele começa a cair. Entendi. Então, tipo, só dele fazer força pra me levantar, fazer força pra explodir, pra jogar pra cima. Sendo que eu tô nas costas, eu sou maior do que ele, tô grampeado nas costas dele. Quando cai, não te machuca, porque é que é os dois juntos. Por quê? Não tá até mim que faz só barulho. Então, tipo, não me machucou nada. Eu não deixei minha cabeça solta pra não bater cabeça na cabeça, eu coloquei na lateral e fiquei quieto. Entendi. Então, tipo, pra mim, ah, pô, foi um negócio bonito pra caramba pra ele. Lógico que foi, na hora que ele fizer uma highlight lá e coisa, eu concedo pra colocar isso aqui. É, foi da hora. Porém, é um bagulho que, tipo, você tá fazendo força à toa. Caçando sua energia em uma, algo que não vai te dar nenhuma... Não vai te levar nada. Entendi. É, no nível que vocês lutam aí, tu, pô, com certeza sabe qual é a melhor maneira de lidar com essa situação. É, igual eu falo com todo mundo, falo assim, ali você tá no meio da nata. É a nata. Tá o bolo dos caras. Então, tipo, o que que vai te fazer vencer? O cara que estiver no dia dele e a estratégia estiver bem mais, bem feita. Pra você vencer. Então, pra que você vai errar? Por causa disso, você já me falou que quem ganha é quem tem mais vontade. Mais vontade também, quem tá com a pedrada em dia, né, que tá com... Vamos matar, vamos morrer hoje aqui, o bagulho é louco e... Pô, mas assim, tu tava falando que no primeiro round ele tava te batendo e tal, tu tava só bloqueando no revidor. E aí, quando tu sentou lá, foi isso que os caras do corner te falaram? É, tipo, na realidade o Macaco começou a falar primeiro, mandou eu respirar, né, mas eu sentei normal, mandou eu respirar. Tipo, falou pra mim, tipo, pra mim poder soltar mais o jogo e o Lima, tipo, perguntou, você tá bem? Eu falei, tô bem e tal. Aí eu falei pra ele, ali, só colocar a mão nos meus olhos e tal, mas tô tranquilo e tal. O Lima falou, solta mais o jogo e tal. Soltar mais o jogo é dar porrada. Tipo, bater mais, tá, se soltar mais, vamos fazer aquilo que a gente programou, levanta a mão esquerda, né. Porque era, tipo, que ele batia com a mão direita, levanta a mão esquerda. E aí, tipo, eu voltei, tranquilão, e falei, vambora. Vamos lá, vamos testar um socão aqui. Vamos testar pra ver se eu acerto aí. Mas tu, eu aposto que tu não enxerga nem a cara dele direito, né. Não, eu vi, eu vi o três, né, eu tô batendo no do meio, tá tudo certo. Tá ligado? Aí eu falei, continua nessa mesma ideia. Três, cara, pra mim tá perfeito, tô batendo no do meio, tô acertando. Entendeu? Então, por enquanto tá bom. Mas falando sério, falando sério, tu é cegão sem os olhos? Irmão, ó, vou te falar uma coisa de verdade. Eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus e eu falo isso pra todo mundo e penso que é brincadeira. Se eu tirar o óculos, eu enxergo, tipo, meio no mais ou menos ali normal e tal. Nunca me atrapalhou na luta, irmão. Que bom, cara. Nunca me atrapalhou na luta. Sempre, tipo, quando eu entro sem um óculos, às vezes eu entro de óculos, às vezes eu entro sem óculos. Tipo, depende muito da vibe que eu tô. Às vezes eu quero entrar de óculos, cara, fala que foi com o meu nerdzão quando eu tô entrando. Eu vou entrar, cara de bobo mais do que eu sou. E, tipo, mano, eu tiro o óculos normal, eu consigo enxergar o meu adversário do outro lado. Deus me abençoa tanto que eu consigo enxergar o normal. Mas, tipo, na rua, se eu tirar, eu fico cego. Fudeu. Não consegue mais pegar um ônibus. Fudeu. Eu falo aqui, não é aquele ali mesmo que tá ali, ó, deu o ônibus. Puta. Tô ligado, tô ligado. Caralho. E como que tá sendo a repercussão internacional? Porque, porra, você virou Ayrton Senna aqui no Brasil. Porque, porra, a gente fica feliz pra caralho, mas o UFC não é um negócio Brasil só. O UFC é um negócio mundo. E, porra, todo mundo viu aquela porra, né? Não só, tipo, o que que tá rolando? Cara, ó, eu fiquei muito feliz porque eu pensei e te falei, porra, mano, o cara é americano, né? Eu vou entrar sendo vaiado e tal. Tipo, porra, a galera vai ficar meio naquela comigo. Mas, cara, desde quando marcou a luta eu recebi muita mensagem da galera, mano, do mundo inteiro. Tipo, pô, a gente tamo com você pela sua história, por tudo que você vem fazendo e tal. Mas, mesmo assim, a gente tinha aquela, tipo, sabe, tava meio apreensivo e tal. Quando eu cheguei lá, lógico, algumas pessoas me vaiaram e tal, na minha entrada, esse negócio todinho. Mas, cara, eu escutei muito os americanos gritar, I love you, Charles, I love you, I love you. Pô, tipo, no hotel, quando eu chegava, assim, tipo, quando eu fui fazer os exames, a galera vinha, queria bater foto, me abraçava de verdade. Pô, então, tipo, foi muito massa. E, principalmente, depois que eu venci, cara, a gente chegou, pegamos, teve um acidente e a gente, pô, quase perdemos o voo. Cara, quando a galera viu, começaram a me passar na frente de todo mundo, todo mundo batendo foto, aquela loucura, os americanos abraçando, vibrando. Caralho! Aquela loucura todinha, aquele carrinho do aeroporto, viu, pegou a gente, tipo, tava desfilando com o carrinho. Mano, aquela loucura toda pra gente poder pegar o voo e, pô, galera, todo mundo aplaudindo quando passava no carrinho, galera, todo mundo vibrando, pedindo, batendo foto. Chegamos no Brasil, essa loucura toda. Cara, muita gente mandando muita coisa dos Estados Unidos, a galera, tipo, lá tem muito lugar que tem, tipo, que eles soltaram, né, a foto da luta. A galera, tipo, me marcando, colocando champion, tá ligado? Comandando o coração, então, tipo, pô, a bagulha tá bombando, mano. Pô, será que vai rolar você ir lá no Joe Rogan? Cara, não duvido muito não. Maneiro. Seria muito foda, cara. Ele chegou a conversar alguma coisa com ele? A gente falou com ele só na hora, assim, né, depois, tipo, eu saí, eu fui tomar os pontos, porque cortou, né, e, tipo, eu não queria, vai, não, tem que tomar, tomar, fui tomar os pontos, tipo, do meu empresário, mas, tipo, os professores ficaram conversando com a galera toda do UFC lá, aí, quando eu voltei, eu tinha a maioria indo embora, ficou só os repórteres mesmo, fazendo o que tinha que fazer. Entendi. Mas ainda um cara, pô, 100% nota 10, né. Já pensou? Chegou, né? Qual é, qual é, do Bronx? Chega aí, vamos fazer o Joe Rogan Experience, pô, tá de saca, mano. Já fui no Flow duas vezes, cara. Tá cansado, né? É, só que não, né? Nossa, mano, vai ser foda, eu vou assistir, pô, ficar animadão. Mas aí, tu se sente confortável de trocar uma ideia com os outros em inglês? Não. Porque, mano, é um bagulho que é muito difícil, cara, é muito difícil, tipo, quando você tá lá, que você fica, você entende muito, você pega muito rápido o que os outros falam, mas e pra você falar, você... É difícil, verbalizar é difícil, é o que eu tenho mais dificuldade em inglês, também. Então, tipo, às vezes, tipo, e às vezes, querendo ou não ser brasileiro e tal, eu fico meio que o pé atrás de falar algumas coisas, então, tipo, a gente tá estudando bastante, mas sempre, tipo, o macaco mora lá, então já fala... Ah, tá. Ah, caraca, me ajuda bastante. Eu poderia ir com você, talvez, né, participar. Já fala, já, mano, já desenrola, fala os palavrões e já era. Ó, o Jordan podia aprender a falar em português, né, cara, que tem, pô, uma porrada de brasileiro pica pra caralho na UFC, pô. Era bom também, né? Papo reto, pô. Só que é bem difícil aprender português. Português é uma língua difícil pra caralho de aprender. Essa é a verdade. É, mais fácil, né, a gente... Cara, tem que inventar aquele tradutor simultâneo logo.